E aí, DJC4, colecionador de xereca, sem ter pé na porra Vem, 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 vem Fazendo movimento, bata pra fora, bata pra dentro 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 Sou calipau, 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 com arrebenta da bunda, não sei o que, sabe? Bata pra fora, bata pra dentro Vem, 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 vem Fazendo movimento, bata pra fora, bata pra dentro Sou calipau, 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 com arrebenta da bunda, não sei o que, sabe? Sou calipau, 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 com arrebenta da bunda, não sei o que, sabe? Sou calipau, 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 com arrebenta da bunda, não sei o que, sabe? Sou calipau, 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 com arrebenta da bunda, não sei o que, sabe? Bata pra fora, bata pra dentro Bata pra fora, bata pra dentro Tchau, tchau.